A violência está assustando os comerciantes desta rua. A onda de assaltos fez com que eles colocassem grades de ferro nas portas dos comércios, para impedir que os bandidos tivessem acesso ao interior dos estabelecimentos. Seu Francisco resolveu colocar as grades para se sentir mais seguro. Ele possui este pequeno comércio há 10 anos e nunca foi assaltado. Mas ao ver os vizinhos serem assaltados, resolveu se proteger. Sinto mais seguro. Eu não sei. Deus me defende de todo jeito, mas com essa grade ele ainda me defende mais. Até este salão de cabeleireiro foi vítima de marginais. Este homem corta cabelo há 10 anos e teve que colocar também grades para se proteger. Ele admite que se sente mais seguro com as grades na porta. Não totalmente seguro, mas pelo menos já me deu um pouco de ar livre de não ficar exposto. Em Parnaíba está acontecendo muito assalto e como aqui perto já aconteceu vários assaltos, inclusive até uma morte do vizinho ali, e aí eu achei por bem colocar grade. Com o aumento da criminalidade, aumentou também a insegurança. Dona Vera viu o marido ser assassinado na sua frente. Depois que o marido foi morto, após reagir a um assalto, ela viu a vida mudar. Trocou a frente da casa onde mora, colocou grades e vive hoje à base de remédios. Quando fala do que aconteceu, Dona Vera não controla a emoção. Eu trabalho por necessidade, não com coragem. Não tenho coragem de trabalhar, mas por necessidade eu trabalho. Já tentaram assaltar a senhora até com grade? Com grade. Com grade já tentaram e eu tive que correr de novo. Porque da vez do meu esposo eu não tive chance de correr porque fui ameaçada também de morte. Não tenho mais sossego, não tenho paz, não tenho confiança. Não confio mais nas pessoas porque se chegar uma pessoa desconhecida, para mim já é um suspeito. Mudou tudo, minha vida mudou tudo. Depois da morte do meu marido, eu vivo, quem está presa sou eu, bandido sou eu, você está entendendo? Porque eu vivo presa aqui 24 horas. A revolta maior do ser humano é isso. De você ser vítima disso e ainda ser tratada como um bandido. Porque eu vivo presa e é assim, minha vida está assim. Eu peço muito a Deus para que me dê força e eu não sei até quando eu vou ter coragem de enfrentar isso aqui. O clima de insegurança tem causas que podem ser explicadas. O pequeno número de policiais e o pouco aparelhamento das polícias são responsáveis pelo aumento da criminalidade. Com pouco mais de 145 mil habitantes, Parnaíba possui apenas duas delegacias. O número de investigadores também é pequeno. Muitos casos a serem investigados são escolhidos. A cidade foi dividida ao meio para as duas delegacias. É grande a quantidade de boletins de ocorrência. E apenas para os casos graves é que são dados prioridade. Segundo o delegado regional, a falta de efetivo são fatores que agravam o sistema de segurança. O número de policiais civis era para estar melhor. Mas nós somos o estado mais pobre da federação e temos que lidar com isso. Nós temos que fazer acontecer. Não é só chegar a ato. Aqui está atolado de serviços, porque tem pouco policial, não vamos fazer nada. Já que não tem, vamos se virar como a gente pode. Então, às vezes só com ideias, ideias boas, já basta para a gente fazer um policiamento de excelência. E é o que a gente está tentando implantar aqui em Parnaíba. Aos poucos, estamos conseguindo. A diminuição da violência está em números, está grande. De seis meses para cá, a sensação de segurança na cidade, eu acho que a população está vendo que está melhorando. Mas, realmente, não é só um cuidado aqui de Parnaíba ou de outras cidades aqui do norte da região, mas de todo o Piauí, principalmente Teresina e Parnaíba. Que a violência está grande devido ao número muito grande de viciados em drogas. Esses viciados procuram um meio de subsistir e comprar mais as drogas dele, ou então de alimentar o próprio vício. Então, é com assaltos. Isso a gente está inibindo aos poucos.